Olá pessoas, mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, e eu tô fazendo uns combos aí de tempo livre, esse vídeo aqui é mais um AF, mais par do combo de anime, e o anime da vez também é Hanumanogatari, também é da Gain Toei, que é a mãe da Kanbaru Tsuruga. A frase é bem mais curtinha que a anterior, embora eu esteja fazendo seguido, mas eu vou gravar a tela para mostrar a Gain Toei novamente. Essa é a imagem que eu peguei para ilustrar a frase, porque ela é dita também no episódio 1, só que se eu não me engano é nesse momento que ela é dita, eu achei a imagem lindíssima, então eu vou colocar ela de capa. Eu sou fã de imagens, você deve ter percebido que eu gosto de imagens de anime e tal, eu gosto de imagens coloridas também, ou de novas técnicas e tal, então eu fico mexendo nas coisas né. Mas a Gain, uma pessoa é essa aqui, mamãe da Kanbaru Tsuruga, e o nome dela de casada é, sei lá, eu não sei o nome dela de casada, mas tá aqui também provavelmente. E é isso, ela fala essa frase que eu vou passar aqui para vocês, vou falar para vocês a frase que ela fala, uma frase bacana também, ela é uma ótima, ela é uma ótima frasista, ela tem umas frases muito boas, todas em direção à filha dela, claro, mas ela fala o seguinte, se não pode ser o remédio, torna-se o veneno, ou então, será apenas como água. Essa é a frase. Forte, eu acho forte. Aí o ponto é, se você não pode ser o remédio, o que é não poder ser o remédio? Se você não pode ser a solução, se você não pode ser ativo, se você tá fraco, se a situação, o contexto ou as forças, o jogo de forças, o conflito de interesses, o local onde você tá inserido, é impossível. Você não pode ser o remédio, você não pode ajudar, você não pode pacificar, você não pode salvar ninguém, você não pode proteger ninguém, você tá impotente, você perdeu, é uma derrota. Não tem como ser remédio. O remédio é a cura, ou aquilo que, pelo menos, não causa cura, leva até a cura, conduz até a cura. Isso é um entendido como remédio, é a salvação. Se você não pode ser o salvador, aquele que vai mudar o destino, transformar a realidade em algo positivo, vira completamente. Torne-se o veneno. Isso é muito legal. Se você é o perdedor num conflito onde o que te interessa é um bem maior, o bem maior é remédio, é positivo, é tipo moral também, é claro, elevado moralmente, uma salvação da humanidade, uma ética grandiosa, um grande caráter, deu tudo errado. Errou. Não tem como vencer. É derrota na veia. Inverte. Torne-se o veneno. Você vai se tornar não apenas um igual ao seu oponente, você vai ser pior do que o seu oponente. Isso é brutalíssimo. É tipo assim, qualquer tipo de santo que vocês conhecem, qualquer tipo de entidade humana que visa conciliação, que visa a harmonia, a paz, se ela estiver num destino, num roteiro de derrota, numa espécie de trajeto que é inevitavelmente um fracasso, torne-se o veneno. Torne-se o veneno é Seja maligno, com os dois pés. Isso encaixa muito em metáfora militar, principalmente em guerra. Se você não consegue salvar a sua cidade, aniquile o inimigo. Se a sua cidade ou sua família está em risco, mate aquele que está ameaçando-a. Se a ameaça existe e ela não pode ser dissolvida, destrua a ameaça. É mais ou menos assim. Se o Japão não vai se render na guerra, jogue duas bombas atômicas no Japão. Infelizmente, é bem essa a ideia do negócio. Pesado. E o que os Estados Unidos são? Veneno. Nesse sentido específico da Segunda Guerra, que até dá pra ter uma tendência de lado, né? Porque sim, né? Complicado, mas... Milhares de pessoas morreram, guerra não é legal, não adianta mais. Os americanos são venenosos. Nesse contexto, você entende a metáfora. Eles são venenosos. Eles jogaram duas bombas atômicas no Japão. Ponto final. Essa é a moral da história. Eles são piores do que os japoneses. Eles são mais malignos, mais destrutivos. Eles são o deus da destruição. Eles vão lá e matam mesmo. Civil, criança, mulheres, inocentes, velhos. Matam mesmo. Os fins justificam os meios. Isso é terrível. Então, voltando para a frase. Não, se você não pode ser o remédio, torne-se o veneno. E eu, particularmente, eu evito. Mas eu evito... Eu prefiro morrer sendo o remédio. É a minha escolha mais essa, eticamente falando, né? Eu sou um imbecil. Porque se eu me tornar o veneno, eu ganho. É vitória a todo custo. Mas a vitória depende da circunstância. Como eu falei, remédio quer dizer positivo. Você vai entender como se você estivesse salvando, beneficiando. É como se fosse o melhor das escolhas. A melhor opção. O lucro máximo. A distribuição completa da dignidade. Esse é o remédio. Só que se remédio for impossível de ser atingido. Se for um estado utópico. Seja o veneno em ponto final. Ou então, outra metade da frase. Será apenas com uma água. O que é uma água aqui? Incolor. Inodora. Sem gosto. Acho que é insoça. Sem sal. Sem gosto. Inodora. Incolor. Translúcida. Moldável. Adaptável. O que é adaptável? Qualquer recipiente que conter água. Ela toma a forma do recipiente. Você é pau para toda obra. Bom bril. Manipulado. Maria vai com as outras. Zona cinza. Centrão. Pode dizer assim. Você será como a água. Você não é nem veneno nem remédio. Você é fluxo. Puro fluxo. Você segue o ritmo. Segue o fluxo. Você é refém. É vítima. Em certo sentido não é vítima. Mas é refém. Refém é a melhor palavra. Não apenas refém. Mas é responsável pela própria apatia. Pela própria hipocrisia. Entre aspas. Pela própria alienação. Você é passivo. Mas o passivo no grau máximo. Você é água. Você não tem cor. Você não tem cheiro. Você não tem gosto. Você não tem forma. Você. Flui. De acordo com a força. De acordo com o vento. De acordo com a intensidade. Que está mais. De acordo com o remédio. Ou com o veneno. Que está te guiando. E você não tem ação. E não tem. Iniciativa. É passividade. Ou então será como a água. Você conhece alguma pessoa como a água aqui? Eu conheço infinitas. Eu sou como a água. Eu não resolvo os problemas. Mas eu não sou o veneno. Encaixa melhor em mim. É tentar de vez em quando. E paliativamente. E apenas em circunstâncias muito pontuais. Ser o remédio. No sentido ético. Moral. Antropocêntrico. É claro. Sempre antropocêntrico. Raramente o veneno. Muito raramente. Eu evito o extremo. Eu não gosto de propagação de energia negativa. Uma coisa minha. Mas é tolo também. Porque eu vivo me fudendo por causa disso. Perdão pela palavra. Mas eu vivo me lascando. E não me vingo. Não sou vingativo. Não sou destrutivo. Em geral. E eu sou apático. Eu sou como a água. Eu sou abandonado. Eu sou esquecido. Eu sigo o fluxo. Eu sou pacífico. Pacificado no sentido também de passivo. E no sentido de inerte. De morto mesmo. Completamente desligado. Desconectado. As coisas acontecem ao redor. E eu estou ali esperando. A minha vez. Essa é a lógica. O país está pegando fogo. E você está apenas sentado na sua varanda. Olhando o fogo chegar perto. E vai chegar. E quando chegar. Aí você vai tentar ser remédio. Ou veneno. Porque a água bateu na bunda. Ou o fogo bateu na bunda. No caso. Com metáforos um pouco estranhos. Mas. Aí a sua água vai evaporar. Vai ferver. Vai se tornar ácida. Água acidificada. Aí a sua água que flui. Vai se tornar rebelde. Vai se tornar um turbilhão. E é isso também. Uma propriedade aquosa. Mas toda a água que se torna isso. Ela é um remédio. Ou um veneno. Em autodefesa é hipócrita. Em extrema positividade altruísta. É interessante. Em egoísmo. É veneno puro. Então tem isso. Remédio. Com altruísmo. Com o desapego do ego. Da identidade. Água. Na neutralidade plena. Eu busco a neutralidade plena. Eu sou um imbecil. Às vezes. E o veneno é o ego. É a ganância. É o controle. É a competição. É a transformação por viés. Talvez. De superação através da força. Das adversidades. Superação através da força. De qualquer coisa que se torne um inimigo. Um oponente de você. E te ameace de algum jeito. E é uma ameaça. Nesse caso em específico. É uma ameaça de derrota. Se você tem uma ameaça. Onde você está vencendo. Onde você tem recurso. Onde você está digno. Você não pode ser veneno. Você tem que ser remédio. E você não pode ser com uma água. Porque você está vencendo. Então você é responsável. Então você é o agente responsável. Pela positividade do ambiente. Pela positividade da vida. Pela sociedade em geral. Então você é parte do remédio. Só em situações. Onde o remédio perdeu o efeito. Onde ele é impotente. Onde você não pode ser remédio. Torna-se veneno. É muito central isso. Não é toda hora. Que você vai começar a esbanjar a violência. Só em situações limítrofes. Onde a derrota é inevitável. Inevitável. Se você não esbanjar a violência. E também não... E for um remédio que perdeu a eficácia. Você se torna água. O remédio sem efeito é água. O remédio sem efeito é fluxo. É passivo. É inerte. É em certo sentido anestesiado. E também chama de alienado. Então um remédio que não funciona como um remédio. Ele é inútil. Não tem efeito algum. Positivo nem negativo. Só que ele pode ser usado em quantidades abundantes. Água em abundância é venenosa. É violenta. Ela afoga. Esse é o ponto. Água em abundância é destrutiva. Se você é um remédio que se tornou passivo. E depois do passivo se tornou uma tempestade. Uma tormenta. Aí você se tornou um veneno. É interessante essa ligação entre remédio. Ser uma água sagrada. Tipo uma água benta. Uma água neutra. Uma água normal assim. Sendo uma água estagnada. Uma poça. Simples assim. E depois essa poça se torna um redemoinho. Se torna um redemoinho. Que fala que traga os navios. Que faz um furacão. E bate nas rochas na costa. Com a força das ondas. E arrebenta com tudo. Um maremoto. E encobre as cidades. E afoga todo mundo. E alaga. E erode o solo. E destrói tudo. E rompe a barragem. Essa é a metáfora. É veneno. Entendeu? É transformação também. Mas é transformação destrutiva. E a água também. E a água é forte. Já viram que enxurrada. Desastre natural com água. É assim. Usa água como um termo médio. Entre remédio. De manutenção da vida. E entre remédio de aniquilação da vida. E nesse meio termo. Entre veneno e remédio. Ela é simplesmente água. Como água. Assim. De maneira mais neutra possível. Então essa é a frase da Gaen. Da Gaen Toy. Frase legal. Eu gostei bastante. Achei legal de fazer esse debate. Espero que o gaguejamento estranhe. As confusões das palavras. Não estou irritado demais. Me irrita um pouco. Mas é a minha expressão mais sincera. Eu sou isso. Eu gaguejo. Eu fico nervoso. Eu perco as palavras. Eu começo a pensar no meio das coisas. E fica uma bagunça. Mas é. Acontece. Faz parte. Isso aqui é o meu canal de expressão. Individual. Em isolada. Eu sou isso. Mas é isso. Pessoas. Obrigado por me ouvir. E até a próxima F de anime. Ou Star Wars. E valeu pela presença. Quem viu. Quem não viu. Tudo bem. Não tem problema. Sei que tem bastante fã de monogatari aqui. Então eu espero que vocês curtam. Alguns monogatari da vida fazem. Fazem bem para a saúde. Então é isso aí. Falou pessoal. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.